Olá, hoje vamos falar de modelo econômico, tá gente? O modelo que é dotado aqui no Brasil, que infelizmente não funciona. Um exemplo aqui é o nosso petróleo aqui, o petróleo é nosso, ó. Você tem que gerenciar lá as perfurações, cavar aqui, ó, o buraquinho lá pra achar o petróleo. Aí quando tem lá acidentes ambientais, né, poluição, etc. Como o petróleo é nosso, o explorador é único, né, então o governo brasileiro, que é dono, vai lá e multa o próprio governo brasileiro, né, que fez a operação e a poluição. Aí ele cobra altas taxas de multa, né, ambientais. Aí o Brasil paga essas taxas para o Brasil e a poluição continua lá. Interessante, né? Aí vamos falar assim, o petróleo é nosso. Aí o cidadão lá brasileiro, como eu, você fica feliz, porque temos um recurso que é nosso, mineral, né. Mas só quando a gente chega aqui no posto para abastecer, cai a ficha. Petróleo é super caro. Por quê? Porque é um explorador único, né, o dinheiro não circula. E para fazer dinheiro com o nosso petróleo, o governo vem de outros países vizinhos lá, petróleo, né, gasolina, bem mais barata que o nosso dono, aquilo que somos donos, que é nosso. Pagamos no posto. Aí o pessoal de Brasília, né, tem que pensar logo, alguém pensa lá, graças a Deus, né. Pegou esse modelo aqui, ó, da telefonia, lembra? Que a telefonia era nossa também, tinha fila de espera de virar quarteirões, principalmente aqui em São Paulo. Alto valor, custava 8 mil reais uma linha telefônica, porque ocorria esse mesmo processo aqui, ó, telefonia é nossa. Não gerava empregos, preço absurdo, não, assim, tinha demanda, mas não tinha vazão, né, tinha uma fila de espera longa para comprar o produto, né. E ocorria a mesma coisa, a telefonia era nossa, pagávamos preços altíssimos. Qual que é a sacada aqui? Usar o mesmo modelo que foi feito aqui na telefonia para o petróleo, que é nosso. Então a gente faz o que, ó, abre mão lá das nossas empresas, ou até pode manter ela lá, mas abre para mais empresas, né, explorar esse recurso mineral. Com isso, ó, pode ver o fluxo aqui, ó, não vai ter investimento, né, do Brasil para as empresas, e sim ao contrário. O Brasil vai ser menos estado, né, e mais recursos entrando. Então todas as empresas que vão ter concessões, vão gerar empregos, vai retornar impostos para o Brasil, para aumentar a arrecadação, todas essas empresas aqui vão precisar de funcionários, de máquinas, né, e vai o que? Contratar mais gente, gerar mais empregos, né, porque vão contratar subempresas para fornecedores, né, e mais arrecadação, mais impostos. Com a arrecadação subindo, a carga tributária tende a cair para todo mundo. Aí sim vamos poder comemorar, ó, o petróleo é nosso, dar saltos à alegria, soltar a rojão, né, e sentir na bomba lá, na hora de abastecer, o petróleo é nosso, vai ter custo menor. E já funcionou isso aí, ó, com a telefonia. E quando ocorrer aqui acidentes ambientais, basta o governo, como regulador, né, puxar a orelha das empresas lá e rever os procedimentos. É isso, gente. Aí sim, vamos ficar felizes, soltar a rojão e aplicar um modelo que já é conhecido, né, da telefonia, que é nossa também, hoje explorado por empresas privadas, que gera empregos, investimentos no Brasil. E aumentou a nossa arrecadação aqui. E deu vazão, né, para várias empresas, sub-empresas, trabalharem aqui no Brasil, gerando muitos empregos. E é isso, gente. Esse é o modelo adotado aí de todo mundo, né, empresas, assim, empresas, países, né, ricos, desenvolvidos, usam esse modelo. Então a gente tem que copiar a coisa que funciona. É isso aí. Um abraço a todos aí. E viva, o petróleo é nosso. Até a próxima aí. Valeu aí. Espero ter ajudado aí nesse esclarecimento. Tchau, tchau aí. Abraço.